A menina se vai te amar Nessa sexta-feira vai ter uma cheia Pra gente namorar Pra ficar tudo bem Tem que ter você Vamos ficar bem bem Só eu e você Pra ficar tudo bem Tem que ter prazer Tem que ter você Vamos ficar bem bem Tem que ter prazer Só eu e você